Um Natal com menos turistas circulando pelas ruas de Gramado. Menos turistas circulando em Gramado. Este é o resumo do movimento do fim de semana de Natal, normalmente um período em que a ocupação hoteleira chega perto de sua totalidade. Empresários da hotelaria calculam uma queda de 25% no movimento em relação ao ano passado. Já os restaurantes estimam uma perda de 30% em relação a 2021. A queda é atribuída a fatores como a preocupação com a troca de governo, a realização da Copa do Mundo em dezembro e ao alto preço das passagens aéreas. Diante deste quadro, a Gramado Tour já vende ingressos para espetáculos do Natal Luz com desconto de 15%.